Olá, sejam bem-vindos a mais um Passo à Bola, o Programa Desportivo da Rádio Transforma. Uma vez mais aproveito para apelar a vocês de subscreverem o canal no YouTube e seguirem-nos nas redes sociais. Entretanto, houve um interregno na Liga por via de dois jogos particulares que a Seleção Nacional fez, um em que realmente convenceu e esmagou de alguma forma a Suécia, vencendo claramente, e outro fora de portas na Eslovénia, em que o selecionador nacional Roberto Martínez aproveitou para fazer algumas experiências que se revelaram um pouco desastrosas. Fernando Jorge, o que é que tens a comentar sobre os dois jogos da Seleção? Olá, Rui, antes de mais, e Diogo também, e aos ouvintes que nos vão acompanhar. É uma coisa muito fácil, é só uma ligeira análise por alto. Realmente, Portugal com a Suécia fez uma grande exibição, mas é preciso dizer que esta Suécia não está operada para o europeu. Portanto, é normal que Portugal tenha feito o jogo que fez, portanto, um jogo mais aberto, mais à vontade. Não tem nada a ver a maneira como joga a Seleção Portuguesa, que jogava com o Fernando Santos, era um cinzentismo tremendo, a Seleção é orientada por Fernando Santos e agora com o Roberto Martínez, é uma Seleção completamente diferente. E depois a experiência com uma Eslovénia, que Portugal perde por 2 a 0, perde também a possibilidade de bater o recorde, até mesmo ao Roberto Martínez, que na Bélgica tinha feito 12 jogos seguidos, 12 vitórias. E o ranking está em 15 jogos por uma seleção espanhola, que fez 15 jogos seguidos só com vitórias. Portanto, a Seleção Nacional esteve lá perto e o Roberto Martínez também, se calhar com outras apostas neste segundo jogo. E provou mais uma vez que Portugal fez um apuramento para o Europeu fácil, porque as equipas também foram demasiado fáceis. Esta Eslovénia é uma equipa que está apurada, tem uma boa equipa, e por isso ganhou o Portugal e ganhou bem nesse jogo, independentemente das alterações que o Roberto Martínez e das experiências que o Roberto Martínez nem fez. Vamos lá ver uma coisa. São todos jogadores de seleção. Os que ele tem lá são todos jogadores de seleção. Com experiência, ou mais experiência, ou menos experiência, são todos jogadores de seleção. Ele é que é o grande responsável pelos resultados, não é? Não só pelas vitórias e pelas derrotas. De qualquer maneira, isto já é elucidativo que Portugal não irá ter facilidades, mesmo até com um grupo que não é nada por aí além, no Europeu, que saiu, mas que vai ter algumas dificuldades. Porque as equipas realmente vão ter que se dar mais à perna e Portugal estar mais concentrado e jogar, quanto a mim, com os melhores de momento. Não é os nomes. Os nomes em si no jogo. Tem que se jogar com os melhores e eles estão em melhor forma. e alguns que, se calhar, ainda vão aparecer, não é? E que merecem, como é o caso do Jota Silva, por exemplo, que neste momento está em grande forma no Guimarães. Ainda agora me pergou isso. E vai provar que tem aí jogos importantes. E tem boa oportunidade. Que merece também ir. E o Trincão também em grande forma. Portanto, tem que se aproveitar estes jogadores. Não há lugares cativos. Porque qualquer treinador ou selecionador nacional que vá para a seleção e leva lugares cativos, é para estar com o Benfica, joga com as vacas sagradas, não é? E depois os resultados são nofastos, não é? Diogo Leite, a tua abordagem aos dois jogos, nomeadamente, qual é que gostaste mais? Penso que isso é inequívoca, que foi com a Suécia. E a Eslovénia, penso eu que na Eslovénia demonstrou que há jogadores que são mais fundamentais do que outros. Nomeadamente estou a pensar em Bruno Fernandes e naquele que joga no Manchester City. Bruno Fernandes Silva. O Benécio Silva, exatamente. Olá a todos e obrigado por acompanhar o nosso programa. Sem dúvida que eu gostei mais do jogo contra a Suécia, porque Portugal ganhou e fez uma exibição convincente. Contra a Eslovénia foi precisamente o contrário. Foi uma exibição muito acinzentada, muito apagada. O Roberto Martínez fez uma revolução no plantel comparativamente àquilo que tinha apresentado contra a Suécia. E acho que ficou bastante visível a importância e a falta que jogadores como o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes e até mesmo o Palhinha fazem na seleção, porque são aqueles três principais no meio campo, principalmente o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, que são jogadores que desbloqueiam qualquer tipo de defesa com aqueles passos de ruptura. E notou-se muito a falta deles contra a Eslovénia, precisamente, porque a Eslovénia apresenta um bloco baixo, deu a iniciativa de jogo a Portugal e mesmo assim a seleção teve muitas dificuldades. Pouca recurso, pouca criatividade. Teve muitas dificuldades para criar ocasiões de golo, penso que o primeiro remate, e foi um remate inofensivo, só surgiu aos 60 e tal minutos, 70 minutos, portanto foi já na segunda parte, e depois já num ato de desespero para Portugal de tentar marcar golo, a Eslovénia aproveitou dois contra-ataques, que foram jogadas muito bem construídas, já que dá mérito aos jogadores da Eslovénia, jogadas muito bem construídas, e portanto a Eslovénia chegou aos dois golos, fez com que Portugal não conseguisse então cumprir esse recorde, mas espero que se tirem ilações dessa derrota, porque realmente nós que temos vindo a elogiar aquilo que foi o apuramento da seleção para o europeu e o jogo contra a Suécia, penso que tem que aprender alguma coisa com esse jogo para também prevenir alguns desaios que possam surgir no europeu, e aí serão já jogos a contar. Aliás, o selecionador disse que esta derrota até era capaz de ser benéfica, uma vez que ele tirara algumas relações dos erros que foram cometidos, ou da forma como jogaram, não é? Foi uma forma um bocado confusa. Sim, senhora. Entretanto, a Liga continuou neste fim de semana, antes da Páscoa, propriamente dita, e começou com o Benfica Chaves, em que o Benfica era teoricamente favorito, mas viu-se de alguma forma muito aflita para vencer pela margem mínima, com a particularidade de falhar três penáltis. Fernando Jorge, gostaste deste Benfica ou foi mais do mesmo? Bem, o Benfica foi mais um jogo enfadonho que o Benfica fez, é o que é normal nesta saga, ou neste segundo ano do Roger Smith, não tem saído muito disto. Uma equipa como o Chaves, que se apresentou com dois autocarros, cinco na defesa, mais quatro à frente e um na frente, ou cinco, quatro, um, e o Benfica que se apresenta com algumas alterações, o Tomás Araújo no lugar do António Silva, mas por o António Silva não podia jogar por castigo, e depois os quatro da frente, que foram uma nulidade, porque são jogadores para jogar mais em contra-ataque. O Di Maria, já tenho dito que o Di Maria é bom para marcar os livros, os cantos, os penáltis, agora nem foi, foi uma nulidade a marcação do penálti, já vamos falar na questão da arbitragem, aliás esta semana vamos incidir um pouco sobre isso, porque foram demasiados erros, e o Rafa Silva, quanto a mim, nem sequer devia jogar, porque o Rafa Silva é um jogador para jogar na profundidade, ter terreno, pode meter as bolas nas costas das defesas e ele correr às bolas, não é um dribelador em curto espaço de tempo, e com os jogadores à frente dele não consegue fazer isso, é mais em velocidade, e portanto o teu treinador nada fez. O Benfica de qualquer maneira ganha merecidamente os três pontos, porque foi mesmo assim melhor que o adversário, sem dúvida nenhuma, mesmo falhando três penáltis, já lá vamos, como anda a confiança destes jogadores, e também, mais uma vez, sem a ajuda de Roger Smith, que está lá para ajudar a equipa quando é necessário, não é o caso, que além de não alterar nada, perante os dois autocarros do Chaves, não fez um único remate enquadrado, o Chaves, com a baliza, por isso merece a derrota. Para mim, todas as equipas que jogam 90 minutos e que nem sequer a baliza bom, deviam sair sempre derrotadas, mas quase sempre saem, que foi o caso. Equipa que joga para não perder, quase sempre perde mais uma vez, foi o caso do Chaves. Substituições, mais do mesmo. Aos 74 minutos, o habitual do Roger Smith, sai um ponta de lança e mete outro, que é o que ele sabe fazer, mais nada, isso qualquer, até um miúdo de 10 anos sabe fazer melhor. Depois, a 8 minutos do fim, mais duas substituições, mais do mesmo, para nada acrescentar, no fundo, porque não é 8 minutos, com os autocarros lá atrás e o Chaves já até cansado e tudo, não é, porque também cansa de defender, devia ter feito outra coisa, o Benfica poderia ter jogado num 4-4-2, porque se eu fosse treinador e visse o Chaves a jogar desta maneira, tenho que meter lá outro ponta de lança lá, para baralhar a equipa do Chaves, porque há sempre uma bola ali, que pode bater nas costas de um defesa do Chaves, alguma coisa do género, está lá outro ponta de lança que a tira para a baliza e pode abrir o jogo, e o Chaves é obrigado a abrir, quem diz o Chaves, diz outra equipa qualquer. Nós vimos até isso no Bessa, tivemos lá no Bessa eu e o Diogo, e vimos isso no Bessa também em outra nulidade. depois, tivemos o Benfica, Roger Smith, para que é que foram comprar o Carreras? Se o Carreras não joga contra a equipa que vai em última classificada do campeonato, que é o Chaves, o Carreras não joga mais. Para que é que foram gastar dinheiro no Carreras, como tinha o Walsner, que o Walsner joga a defesa à direita e joga a defesa à esquerda, só não jogou ainda na baliza, mas ainda não acabou o campeonato, até lá ainda vamos ver, e a taça de Portugal, a segunda mão, vamos lá, pode às vezes acontecer o Walsner de para a baliza, eu acho que se houver algum problema com o Trovinho, é o Walsner que vai para lá, ou então o guarda-redes, mas se não tiver nenhum, vai ser ele, o guarda-redes. Parece um preciosismo, mas é aquilo que a gente chega a essa conclusão. Ora bem, portanto, o Carreras não joga contra o último classificado do campeonato e que só vinha para defender, toda a gente sabia isso, toda a gente viu isso. Para que compraram mais um defesa à esquerda se o destreinador, para não tirar os afilhados, mete o melhor jogador do campeonato da época passada à defesa à direita e esquerda, mas quem tem de responder agora não é o ser Roger Smith, é o presidente Rui Costa, sobre estas e outras aquisições. Para que veio mais cedo o Rollizer, que não sai de aquecer o banco, e o prodígio Prestiánica anda a jogar pela B e ainda de fraldas, e anda a ser amamentado ainda também pela equipa B. E o Morato, grande craque, agora desapareceu, já é o quarto central, uma vez que é o quarto central, porque agora até jogou o Tiago Araújo. Agora o Morato é o grande central, top, para o Roger Smith, não jogava o António Silva, era o Morato que havia de ir para lá. Não, mas o Morato agora já é a defesa à esquerda, agora já não é a defesa à esquerda, agora já é o quarto, quarto de defesa à esquerda também, ou quinto, ou qualquer coisa do género, e é o quarto central também, ou não, nunca se sabe. Bem, estes dois jogos seguidos para a Taça de Portugal e para o campeonato logo a seguir, vão tirar todas as dúvidas. A quem ainda as têm, e são muitos, incluindo o presidente Rui Costa, que de bola foi bom, mas sim o futebol, mas de futebol pouco percebe, e então de treinadores táticas e compras de jogadores nada percebe. Por isso o prémio dado ao Roger Smith de mais dois anos de contrato o ano passado, quando ainda tinha um, vai ficar caro ao Benfica. Mas, acabando agora, pode ser que ele se lembre, ele, Roger Smith, da frase, da célebre frase que disse, que disse, quem gosta de futebol ama o Benfica, pode ser que faça um desconto na hora da partida ao Benfica, estamos cá para ver. Relativamente à arbitragem, foi uma arbitragem fraca, como é normal neste árbitro era o Dermalheiro, o VAR esteve razoável e ainda lhe safou as costas, o primeiro penalti, ninguém tem dúvidas sobre o primeiro penalti, é uma falta negligente do perigo central, dá uma cotolada sem necessidade nenhuma no VAR, portanto aqui não há dúvidas nenhumas, no segundo penalti, é o Di Maria que engana o árbitro, não é, e o VAR faz a intervenção e, portanto, marca penalti quanto a mim mal, porque se o árbitro se engana, é mais fácil o árbitro enganar-se do que um indivíduo que está lá com as câmaras à frente, não é, que pode ver várias imagens. Nota-se nitidamente que não era penalti, para mim não era penalti nenhum, não devia ter marcado. A falta de confiança dos jogadores do Benfica e tão atabalhados são, que nem se sabe quem é que há de marcar os penaltis, aliás, viu-se, o Di Maria saltou para lá, o Di Maria, com treinadores que eu tive, o Di Maria, após marcar o penalti, vinha logo para o banco a aquecer o banco, porque aquilo é de uma desplicência tremenda, desplicência tremenda, aquilo não é um penalti, aquilo é uma desplicência tremenda, e o jogador consagrado de modo Di Maria, que devia estar muitas vezes no banco e não está, a gente sabe porquê, porque ele é que mandando aquilo e mais alguns, e o treinador não tem personalidade para pôr estes indivíduos na ordem, não é, portanto eles é que mandam, ainda por cima na segundo penalti, que não existe, vai o Arturo Cabral, outro desplicente também a marcar o penalti, e depois o penalti é repetido, e bem, atenção que o penalti é bem repetido, porque o Carraça está dentro da área, aí é bem repetido, não existe, isto é o penalti, e depois o Arturo Cabral, ainda quis inventar também, volta a repetir e volta a falhar outra vez, três penaltis, bem, relativamente ao homem do jogo, quase toda a gente considerou, porque marcou o golo, o Neves, o João Neves, um golo que foi um livro marcado por Di Maria aos 68 minutos, e raspa na cabeça do João Neves, e engana o guarda-redes, porque estão lá muita gente à frente dele, ele não vê, há uma situação posicional do Arturo Cabral, de fora de jogo, mas nem sequer estorba o guarda-redes, se ele toca era fora de jogo, e o Benfica ganha com esse golo, e ganha os três pontos, e mantém-se na mesma, na corrida política. Sim, concordas com a análise do Fernando Jorge, e com a minha frase, que o Benfica ao fim ao cabo ganhou com justiça, mas sem brilho nenhum, fazendo uma exibição para o pé. Sim, concordo a 100%, tanto com o que o Jorge disse na sua intervenção e com a tua frase, Rui. Acho que todos os adeptos, seja benfiquistas como adeptos do nosso campeonato, já se habituaram a esta época, a que o Benfica tenha exibições muito fracas, muito cinzentas, mas acaba por ganhar os jogos, porque, se formos a ver, há uma discrepância muito grande do plantel, da qualidade dos jogadores do Benfica para as restantes equipas, ainda para mais, neste caso, contra o Chaves a jogar em casa, com uma postura ultra-defensiva do Chaves, esperava-se que, mais minuto ou menos minuto, o Benfica lá acabasse por marcar o golo. Agora, há que salientar o facto de que o futebol do Benfica é muito fraco, vê-se pouca qualidade. É muito previsível. E penso que grande parte da responsabilidade é do treinador, de Roger Smith, acho que aqui nem é a questão dos jogadores, porque a espinha dorsal da época passada manteve-se, e nota-se uma diferença muito grande da qualidade exibicional da época passada para esta. Agora, relativamente ao jogo contra o Chaves, o Benfica teve mais que oportunidades para resolver o jogo cedo, nomeadamente o penalti do Di Maria, que concordo com o Jorge, que é um penalti que não há margem para dúvidas. Aliás, até me causa uma certa estranheza ter sido ouvido o árbitro de intervir e não ter sido o árbitro de campo a ver logo a cotovulada, porque é um lance que não dá margem para dúvidas. Foi bem marcado e depois o Di Maria falha daquela maneira um bocado escandalosa, mas também há que salientar aquele episódio menos feliz que o Di Maria teve quando estava na seleção, em que penso que a família foi ameaçada de morte, portanto penso que o Di Maria também não estaria a 100% do ponto de vista mental e psicológico. mesmo assim não há desculpa, se o jogador está a jogar é porque é concessado o hábito e, portanto, tem que dar o seu melhor e até parece que marcou o penalti com aquela ideia de que já seria gola antes da bola entrar. Sim. Depois o jogo prosseguiu, o Chaves poucas oportunidades criou, lá está, foi com aquela mentalidade de estacionar o autocarro e rezar para que o Benfica não conseguisse marcar. Depois temos um episódio infeliz, um de muitos que houve este fim de semana no que toca a arbitragem, que, na minha opinião, foi aquele penalti mal assinalado, escandaloso, do Di Maria, que vê-se perfeitamente que não há toque, não há lance, não há toque para o Di Maria cair daquela maneira e, no entanto, foi marcado penalti, o VAR marcou penalti, o que me causa ainda mais estranheza porque para o vídeo-árbitro intervir e decidir que há penalti é porque tem que ser um lance que não há margem para dúvidas e ali o que mais há são dúvidas e, mesmo assim, o vídeo-árbitro chamou o árbitro do campo e decidiu, então, que deveria ser marcado penalti. Felizmente, pela verdade esportiva, apesar de ter sido duas vezes, a bola não entrou e, portanto, manteve-se aí a verdade esportiva. Depois o João Neves marcou o golo da vitória num lance que há pouco mérito, assim, de jogada, do ponto de vista de equipa, uma bola parada, para um dos jogadores mais baixos do plantel que acabo de marcar de cabeça. Em campo, penso, é um jogador mais baixo em campo. E que a única coisa positiva que eu tiro deste golo e desta exibição é que o João Neves foi o melhor jogador do Benfica na reta final da época passada, tem sido o melhor jogador do Benfica nesta época, apesar dos poucos minutos na seleção, também nos minutos que fez na seleção teve boas prestações e, portanto, a única coisa positiva que eu tiro de meio destas exibições acinzentadas, tristes, do Benfica é realmente estes jogadores que vão acrescentando algum brilhantismo à época do Benfica. E comandando as vitórias ao Benfica, no fundo. Exatamente, sim, sim. A liga prosseguiu, ainda no mesmo dia, com um jogo que se ativinha difícil, uma deslocação pequena, portanto, do Sport e a Amadora, um campo tradicionalmente difícil. O Amadora começou por se adiantar no marcador, mas o Sport embal teve a sua filosofia de jogo, não se perturbou, conseguiu ainda empatar no primeiro tempo e acabou por ganhar, penso eu, com justiça. Fernando Jorge, o que achas deste jogo em que o Sport voltou a mostrar que está sólido? Sim, o Sport voltou a mostrar aquilo que nós estamos habituados, uma boa exibição, perante uma equipa muito difícil, uma boa equipa. Eu já tinha dito aqui que, para mim, o calcanhar daquilo da equipa do Coisa é a falta de ambição do Sérgio Vieira, que eu até considero um bom treinador. O Estrela da Amadora fez dez aquisições no mercado de inverno e, portanto, tem bons jogadores. Eu começo por, por exemplo, o Caio Landegaspar, é um dos melhores defesas centrais que há no campeonato português, barato, se calhar, por um preço barato, melhor do que alguns que o Benfica e até o Porto foi buscar. É pena andar ali, porque ele foi o grande jogador e a grande dificuldade do Guiocas fazer uma exibição ao nível que tem feito. Não só por tão bem, porque o Sérgio Vieira aí viu bem e pôs o Miguel Lopes a fazer uma marcação mais individual ao Guiocas. Andou ali quase, basicamente, atrás dele. Foi um falso três defesas que o Estrela da Amadora jogou. Jogou, no fundo, jogou com cinco defesas também, mais quatro na frente e os dois na linha da frente. Causaram alguns problemas ao Sporting, até marcou primeiro. O Sporting, entretanto, teve sorte, porque também é preciso ter a sorte do jogo, porque, basicamente, passaram uns minutos, empata logo o jogo. Isso é fundamental, porque senão o Estrela da Amadora ia ganhar um pouco de confiança, vinha ao intervalo e depois é mais complicado. O Sporting faz o golo pelo Trincão aos 41 minutos, aos 23 minutos pelo Paulinho, um bom golo. E o grande jogador que está a sursa aí foi o Trincão, que está em grande forma, conforme eu já disse, devia ter sido convocado para a seleção, está em grande forma. Há outros ali a cair um pouco. Eu já disse aqui que o Sporting, o grande mérito do Sporting, é o seu treinador, mas é um plantel curto. É um plantel que está a acusar um pouco, falta de frescura, e embora o Amorim seja dos indivíduos que mais contentividade faz na equipa do Sporting, aliás, ele tira o bar, tira as defesas, tira os meio-câmbio, está sempre a fazer contentividade, porque ele sabe que os jogadores têm muitos jogos nas pernas e, portanto, não aguentam, conhece bem os jogadores, faz bem nesse aspecto, mas é um plantel curto em relação ao do Benfica. Sim, mas é curto, mas os jogadores não podem. Mas, e depois também tem outra coisa, o Sporting vai sofrer um pouco... Daniel Peregança apresentou-se em grande. Sim, a coisa de estar à frente do campeonato, basicamente. Isso também é um pouco de pressão e a maior parte dos jogadores do Sporting, que nunca foram campeões, não é a maior parte deles, não estão habituados a esse tipo de pressão. Terão dois ou três que já foram campeões. Portanto, o Sporting ganha com todo o mérito, contra um jogo muito difícil. O Estrela da Amadora tem bons jogadores, tem lá bons jogadores. Fez um bom jogo também, jogou dentro daqueles parâmetros normais, já um bocadinho melhor do que o que tem feito. Até ele, por exemplo, ali no Baixa, que foi uma nulidade completa que eu ia jogar com medo do Goobista. E o Goobista tem-me aqui, em termos de jogadores, pior do que o Estrela da Amadora. E aqui, em termos de arbitragem, foi uma arbitragem do Fábio Buríssimo. Globalmente, embora o Buríssimo, para mim, sejam os árbitros mais fracos, do campeonato também, mas que não houve influência nenhuma no resultado. E o Sporting mantém-se na frente. Diogo Leito, o Sporting merece estar na frente? Merece, para ti, será o principal candidato ao título? Sim. Merece, sem dúvida, estar na frente. É o principal candidato ao título, porque vai na frente com um jogo a menos, não é por cima. Porque apresenta o melhor futebol. Exatamente. Só que agora, os resultados não refletem aquilo que têm sido os jogos do Sporting. Porque há uns tempos atrás, o Sporting criava ocasiões, muitas ocasiões, e marcava praticamente pelas linhas. Tanto que o Sporting ganhava por quatro, cinco. E agora continua a criar as mesmas ocasiões, mas já não é tão eficaz na finalização. O que não tira mérito às vitórias do Sporting. Porque o que importa é o Sporting marcar mais golos que o adversário. E isso tem acontecido. Agora, na questão do jogo contra o Estrela da Amadora. Previa-se um jogo muito difícil, porque o Estrela da Amadora é uma boa equipa, apesar de estar em lugares mais cá para baixo da tabela classificativa. Não esquecer que o Porto, por exemplo, quando foi ao Estrela da Amadora, teve muitas dificuldades para ganhar no campo do Estrela da Amadora. E, portanto, previa-se um jogo muito difícil. O Sporting começa a amar o jogo a perder por um lance de grande incompetência do guarda-redes, o Franco Israel, que tenta tirar a bola de um cruzamento e acaba por fazer uma assistência para o jogador do Estrela da Amadora. Penso que isto é uma dica para a próxima época, que o Sporting devia olhar com bons olhos para a contratação de um guarda-redes, porque já há algum tempo que os guarda-redes, tanto o Adan como o Franco Israel, têm deixado algo a desejar. Penso que é um dos pontos fracos da equipa do Sporting. Mas, por outro lado, o Sporting, apesar de ter sofrido o golo, respondeu logo com o golo do empate. E há que salientar este aspecto de que o Sporting, sempre que se viu em desvantagem esta época, teve, não sei se posso dizer sorte, mas acredito que sim, teve a sorte de empatar o jogo poucos minutos depois. Sem estar pouco tempo em desvantagem. Exatamente. Também gostava de ver como é que os jogadores de Sporting reagem a essa desvantagem num período maior de tempo. O que é certo é que, nesta época, quando vêm sem desvantagem, conseguem empatar poucos minutos depois. O que vai de encontro ao que o Jorge referiu, de que a equipa adversária, neste caso o Estelda Amadora, nem tem aquela coisa de ganhar confiança com esses minutos em que está em vantagem no marcador. Portanto, o Sporting chega ao golo do empate pelo Paulinho, e depois o Trincão, que tem sido dos melhores jogadores do Sporting, que também tirou proveito, vá, da lesão do pote e do momento... Menos bom do Edwards. Tem sido dos melhores. Tem sido um jogador que se calhar apresenta... Se equilibrante. Se equilibrante. Apresenta uma frescura que se calhar outros jogadores não apresentam, precisamente porque o Francisco Trincão, no início da época, não era a peça fulcral que tem sido agora. E, portanto, o Sporting só não marcou mais golos depois na segunda parte, porque a segunda parte foi toda do Sporting, praticamente. Fora, assim, um lanço ao outro do Estelda Amadora... Sim. O Sporting não deu grandes empatos. Mas o Sporting teve lá mais ocasiões para criar golo, principalmente, lembro-me de uma perfeitamente do Francisco Trincão, que avança com a bola até à área do Estelda Amadora e cruza, e a bola passa a arrasar o posto esquerdo da baliza do Estelda Amadora. Portanto, foi uma vitória curta de 2-1, mas uma vitória que podia ter sido por 3, 4 ou 5. E, portanto, o Sporting cumpriu a sua tarefa e esta vitória era muito importante, tendo em conta que o próximo jogo para o campeonato é contra o principal rival, contra o Benfica. Portanto, a Liga, no dia seguinte, continuou com um Boa Vista-Rioave, mais um nulo, mais um impacto-Rioave, neste caso, fora de portas. Foi bom para o Rioave, penso eu. Mas o Boa Vista voltou a demonstrar uma inconsistência exibicional muito fraca, muito fraca. O Boa Vista, inclusivamente, jogou com mais um a partir de uma hora de jogo. O Rioave teve um jogador expulso e o Boa Vista não conseguiu aproveitar. Este Boa Vista, Fernando Jorge, reflete que realmente o clube está a passar por grandes dificuldades e vence isso no relevado. E não só. Isto reflete também a categoria do treinador de Boa Vista, que eu já disse aqui que o treinador de Boa Vista é muito fraco, porque são treinadores que jogam para o pontinho. E o que se viu no Bessa, não se pode criticar muito o Rioave, porque o Rioave um ponto para o Rioave é mais importante. É um ponto na mesma como era para o Boa Vista, mas era mais importante para o Rioave um ponto, ou pelo menos não perder, do que o Boa Vista. O Boa Vista tem que jogar, tinha 28 pontos, tinha que jogar para os 3 pontos. Porque é aquilo que eu continuo a dizer. Eu defendo todos os treinadores, gostei muito do Paulo Autuori na altura, já falei aqui várias vezes, e se eu fosse treinador eu jogava para os 3 pontos. Porque fazer 3 jogos e ganhar 3 pontos, eu prefiro perder 2 jogos e ganhar o jogo e faço na mesma os 3 pontos. Estes treinadores jogam nisto. Porque o Boa Vista apresentou-se com outra vez o 5-4-1, o Boa Vista lá na frente isolado, uma defesa a 5, um Francisco Ferreira ou um Filipe Ferreira fraco a jogar a central, um Bruno Onoméchi que está a sofrer na pele, ou que está a sofrer o Ausner, porque o Bruno é bom. Aliás, ele é central, é um central rápido, podia jogar com 3 centrais o Boa Vista, mas 3 verdadeiras centrais como o jogo de Sporting, não é? Não é o caso. E o Bruno Anália perdido a médio, não é? A médio esquerdo, basicamente a defender ali os dois. Defendem ali os dois. Depois as bolas para o Salvador, que não aparecem. E para o José Nick, que não pode fazer tudo, que ele anda lá sozinho. Portanto, é uma grande coisa. O desportivo do Rio A, uma boa equipa. Boas aquisições que fizeram também no mercado de inverno. O Rio A estava com uma boa vista também há... Não está com uma boa vista. A boa vista há 3 épocas que não vai ao mercado. Portanto, está pior financeiramente. O Rio A teve um problema, não pôde ir ao mercado nesta época, por problemas financeiros, e depois foi na janela do mercado, com o investidor que foram buscar ao Olimpiakos. O Rio A levou para lá uma meia dúzia deles e são bons jogadores. Jogou bem. O João Teixeira, para mim, foi o melhor jogador em campo. Esse que é um jogador acima da média. Foi do Benfica. E, portanto, podia ter feito outra carreira. O mais engraçado, no entanto, foi um jogo fraco. Toda a gente chegou a essa conclusão no Bessa, no fim do jogo. O mais engraçado é que aos 79 minutos o Rio A passa a jogar com 10, e o Rio A com 10 foi superior ao Boa Vista com 1. Até dava a impressão que em quem foi expulso que tinha sido algum do Boa Vista, ou dois ou três da Boa Vista. Porque o Boa Vista não jogou nada a partir do momento em que se jogou com 10. E nada fez o seu treinador que fez substituições, basicamente, como a Roger Smith, quase em cima do fecho do jogo. Portanto, jogou para o chamado pontinho. O Boa Vista podia ter dado um salto significativo na tabela com estes três pontos fundamentais. Assim, vai andar ali por aqui tanto a ver o que safa ao Boa Vista. E ainda bem para nós, não é? Que estamos no Boa Vista e os acompanhamos ali no Bessa. É que as outras equipas que estão abaixo do Boa Vista estão a perder os pontos também. Vamos ver hoje o Portimonense. Espero que perca com o Braga. Não é porque gosto muito do Braga, mas quero é que o Portimonense vá para a segunda divisão. E também é uma safa para o Boa Vista. Também o Portimonense perder hoje, não é? Foi um jogo fraco. O Boa Vista, estranhamente, não conseguiu aproveitar a superioridade numérica a partir de determinada altura. Antes, pelo contrário, foi muito timorado. Foi uma equipa muito raciosa, portanto, de sofrer algum golo e perder o jogo. O que é que se passa com este Boa Vista? Eu tive a oportunidade de ir ver o jogo ao estádio e realmente acredito que foi uma das piores exibições do Boa Vista a esta época. Uma exibição muito fraca, que deixou-o muito desejar. Via-se até um certo descontentamento e inquietação dos adeptos boavisteiros nas bancadas. E assim, o Boa Vista, na minha opinião, tinha a obrigação de ganhar, tendo em conta... O Rio Ave até é capaz de ter um plantel superior, mas temos que ter em conta que o Boa Vista estava a jogar em casa e que o Rio Ave está a patamar abaixo na tabela classificativa. Se eu fosse treinador do Boa Vista, olhava para este jogo como uma oportunidade para ganhar os três pontos e distanciar-me da linha de água. Sobretudo quando ficaram em superioridade no médico, então. E agora, o Boa Vista até entrou bem no jogo. Criou lá umas ocasiões de perigo, principalmente pelo Salvador Agra, que nos últimos jogos tem sido dos melhores, tem sido dos jogadores que faz por criar mais oportunidades de perigo. É um jogador que se dá muito à equipa. Portanto, o Boa Vista até não entrou mal no jogo, mas depois abrandou, até adormeceu um pouco e entrou naquela postura defensiva de se calhar jogar na expectativa e tentar tirar proveito de jogadas contra-ataque que não conseguiu, por mérito do Rio Ave. Portanto, a partir dos dez minutos, quinze minutos, penso que o Rio Ave tomou conta do jogo, criou ocasiões de perigo, troca de bola e, portanto, o Boa Vista desapareceu completamente. Na segunda parte, acreditava que o Boa Vista fosse entrar com outra postura, até se calhar com algumas alterações táticas, até mesmo substituições e, ainda para mais, esperava isso depois da expulsão do jogador do Rio Ave. Portanto, tendo em conta que o jogador do Rio Ave foi expulso muito cedo, portanto, faltava meia hora para acabar o jogo, pensei que o treinador do Boa Vista fosse dar o tudo por tudo, a jogar em casa com mais um, quer dizer, se já tinha a obrigação de ganhar o jogo a jogar contra o 11, a jogar contra a 10 e ainda mais. Mas foi precisamente o contrário que aconteceu, o que me causa uma certa estranheza. O Boa Vista começou a jogar ainda pior. Lembro perfeitamente que o Rio Ave, quando começou a jogar com menos um, conseguiu ganhar três ou quatro cantos, portanto, três ou quatro cantos para uma equipa que está a jogar com menos um, é muito perigoso porque pode chegar ao golo facilmente, de bola parada. E, portanto, as primeiras substituições do Boa Vista foram aos setenta e tal minutos, até mesmo aos oitenta. Perto dos oitenta. Há quase a acabar o jogo. Portanto, o treinador do Boa Vista transmitiu a ideia para os adeptos e até mesmo para o treinador do Rio Ave, e para a equipa, de que o 0-0 era um resultado positivo e que um ponto chegava. Agora, penso que a maioria dos adeptos do Boa Vista não concordam com esta postura, eu não concordo com o simpatizante e fiquei, de certa forma, descontente com tudo o que foi o jogo. De alguma forma, esta postura transmite que realmente o Boa Vista navega em águas muito turbulentas e, portanto, possivelmente há atrasos nos pagamentos. E o próprio treinador refletiu isso no relvado, preferindo um pontinho, mesmo em casa, do que nenhum, porque senão o Boa Vista arrisca-se a mesmo descer. Agora, Rui, só para concluir, também há que salientar que há jogadores a jogar fora de posição, como o Jorge referiu. Houve um acontecimento que eu não percebi muito bem. O Sebastiano Pérez foi o primeiro a ser substituído, penso eu. Não sei se com problemas físicos, agora há que salientar que ele foi substituído e estava a ser dos melhores jogadores do Boa Vista. Portanto, se foi substituído por questões médicas, compreendo. Se foi substituído por decisão do treinador, não percebo. E também de salientar que um dos melhores jogadores do Boa Vista não jogou o Makuta, que nem no banco estava. Portanto, também de salientar esse aspecto. Que é um dínamo, não é? Aliás, o mais grave, até após a expulsão do jogador do Rio Ava aos 69 minutos, o treinador do Boa Vista esteve ali quase há uns sete ou oito à espera de fazer alguma coisa. Sim, sim. E quando fez, meteu um médio defensivo. Sim, exatamente. Portanto, um médio defensivo quando fizeram a trocar golos. Fez uma troca por troca. Exatamente. Portanto, foi para defender o resultado do pontinho. Entretanto, a Liga continuou e tinha um jogo difícil para o Porto. O Porto tinha um saldo negativo perante o Estoril. E esse jogo criou alguma polémica e deu aso à frase da semana que é Grande é o desespero. Como tal, tentou tudo para ganhar. Isto, Fernando Jorge, quer dizer que o Porto teve dificuldades no Estoril. Perdeu. Houve muita polémica. Houve um penalti que foi revertido pelo bar e pelo árbitro, que em última instância tomou a decisão. O Estoril depois adepta-se no marcador. O Porto fica de cabeça perdida e realmente assiste-se a cenas pouco edificantes. Bem, o que é de salientar, houve várias peripécias neste jogo. E essa frase foi colocada porque, contrariamente àquilo que diz o Sérgio Conceição, e que eu não concordo, é que o desespero já desceu ao nível do balneário. E nota-se isso. O Porto está desesperado em termos financeiros, toda a gente sabe, porque o seu presidente é um alderabão. Alderaba todos os dias, olhos nos olhos às pessoas, nomeadamente até neste jogo, não deve ter visto este jogo, porque ele diz que foi uma tubulada do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é o treinador e não é jogador, não jogou, quem jogou foi o filho. Já lá vamos também a essa parte da arbitragem. Agora, o Sérgio Conceição também, como anda nervoso também, não é normal, ele já é nervoso por natureza, não é? Sim, o Sérgio Conceição é nervoso por natureza. Foi agora a Espanha com o filho e não se devia ter metido nessas coisas que só fica mal na imagem, quer para o Porto, quer para ele próprio, não é? Em termos futuros, portou-se mal, portanto foi lá para colocar o ar, que não tem que ir ao campo. O Sérgio Conceição, como anda perturbado, também fez o fantamento, ele cometeu aqui alguns erros relativamente à tática que usou aqui contra o Estoril. Poucas equipas este ano se podem engavar ou vanglorizar como ao Estoril, em que em quatro ganhou três ao Porto. Portanto, não foi uma vez que ele ganhou, foram em quatro jogos e ganhou três. Depois, nós tivemos um erro enorme do Diogo Costa, que até o Porto contestou, porque achava que o Diogo Costa não devia ser expulso. Quando toda a gente viu, essa é limpinha. Depois temos a outra situação que já lá vamos. Mas, a pergunta que eu faço é esta. Como é que o Sérgio Conceição analisa este jogo, ou analisa a equipa do Estoril, que jogou num 5-4-1, com o Cassiano na frente, nitidamente. Portanto, dois autocarros, não é por acaso que o Porto tem 72% de posse de bola, e o Estoril tem 28%. Isto quer dizer tudo, quer dizer que uma equipa só defendeu e a outra atacou, ou andou mais tempo com a bola. Neste caso, andou mais tempo com a bola ao Porto do que o ataque em si. Sim, sim. O Porto dominou completamente. Isto é que é flagrante. Dez cantos. Mas agora pergunto eu. Mas o Eba Nilsson, digam-me lá, quantos golos de cabeça fez este ano? Poucos. De 0 a 1, se calhar acertei. Quem é o melhor marcador de golos de cabeça do plantel do Futebol Clube do Porto? Ah, o Tony Martins. Este já era um jogo fundamental para um 4-4-2. Entrar o Tony Martins para dentro da área para os cruzamentos, quer do filho do Sérgio Conceição, quer do Galeno. O Vasco Seabra fez bem. Fez aquilo, ou pelo menos não tem a categoria, ou o plantel que o Benfica tem, que o treinador do Benfica não fez. Que pôs o Maurato e o João Mário, do mesmo lado, e o filho do Conceição. O Francisco Conceição fez gato-sapato em velocidade desses dois. São duas araras. Jogam parados e a passo. Aqui o Vasco Seabra tapou os dois flancos com dois indivíduos. Com os cinco, mais um à frente a tapar. E, portanto, o Francisco Conceição teve dificuldades. Não é por acaso que ele se enerve durante o jogo, não é? Isto teve mal. O Galeno também não o fez. Ele teve um opositor muito forte chamado Mateus Fernandes. Mateus Fernandes. E teve coisa, o Heriberto também que andou atrás dele, e o Tiago Araújo que jogou daquele lado que não largou também porque o conhece. Foi Mateus Fernandes. Mateus Fernandes teve muitos piques. Depois o Sérgio Conceição devia ter feito essa sugestão quando o Aminho, não quer dizer que entrasse logo o Tony Martins, mas depois devia ter feito essa alteração. Ora bem, e isso entronca na frase que eu coloquei, também está desesperado também. E quando um indivíduo está desesperado ou não está bem, porque o jogo não se proporciona, não toma as melhores decisões, não é? Bem, depois tivemos várias peripécias. Um penalti que foi revertido. O Arcto marcou o penalti daquela situação do Francisco Conceição, em que toda a arbitragem é unânimo que não é penalti, portanto que é bem revertido. Isto são os especialistas da arbitragem. Enquanto a Aminho é um lance muito difícil de avaliação, mas que se o árbitro tivesse marcado e o árbitro validasse o penalti, podia ter marcado o penalti, portanto, sem problemas nenhum. Há penaltis muito piores noutros jogos. Não era por aí porque o Porto, se marcasse o penalti, acabava por empatar o jogo e perdia nem mesmo a dois pontos. E o Porto perdeu aqui pontos fundamentais à partida, não é? Pronto. Nós não podemos estar a dizer que o jogo era outro, porque isso é difícil de colaborar. Agora, o que não se pode passar em campo é uma equipa com a experiência do Porto, uma equipa com a experiência do banco, como tem o Sérgio Conceição, em que toda a gente viu aqui que o árbitro faltou-lhe o chamado personalidade para expulsar alguns indivíduos cá fora. O filho do Sérgio Conceição, aos 69 minutos, além de levar um amarelo, não leva um amarelo. Leva um amarelo e o vermelho direto. Porque toda a gente ouviu o que ele chamou ao ar. E não foi uma, nem duas, nem três. Foram mais. E depois o que fez até sair para o balneário, durante o jogo todo. Depois, aos 69 minutos, há a jogada do Diego Costa, que até é um dos melhores guarda-redes do campeonato. Iam até a nível europeu a jogar com os pés. Fosse o Itaú, acontece. Devia ter aliviado logo a bola da primeira. Mas pronto, acontece. Há ali uma... A bola fugiu, bateu-lhe na canela e fugiu. O avançado do Estoril ia para a baliza sozinho e ele tem que ser expulso. A partir daí, o Porto perdeu... A equipa do Porto perdeu totalmente a cabeça. E tivemos... A partir dos 69 minutos... A partir dos 69 minutos, se forem analisar, esses 5, 6 minutos seguintes, aquilo foi uma caça ao homem da parte do futebol clube do Porto. E um dos grandes protagonistas foi o Otávio. O Otávio fez tudo menos jogar a bola. Foi às pernas do jogador. Do Estoril só não partiu a perna porque não calhou. À frente do árbitro. Nem sequer havia necessidade de intervenção do ar. Portanto, o Porto tinha aí mais expulsões. E não se pode admitir numa equipa destas que, a nível internacional, uma equipa que tem jogadores já credenciados, tem um treinador que deve pôr pausa nestas coisas todas e depois, claro, costuma-se dizer, quem guarda os foguetes pós-deitar e depois um dia fica com os foguetes na mão. Foi o caso. Portanto, o Porto não conseguiu dar a volta, enervou-se, não conseguiu tornear este Estoril, que foi a besta negra do Porto este ano no campeonato. Portanto, em seis pontos, limpou-lhe os seis pontos, que são seis pontos fundamentais porque estas duas derrotas do Porto, com o Estoril para o campeonato, já tirando para a Liga... Como que o arrumou do título? Arrumou-o, praticamente, até do título e do segundo lugar. Porque com mais seis pontos o Porto estava ali encostado ao Benfica, neste momento, não é? E o Benfica, da maneira como está a jogar, agora tem o Sporting, e o Porto ainda recebe o Sporting e tudo. A coisa estava embrulhada ali, ainda com possibilidades do Porto, pelo menos, assegurar o segundo lugar. Para mim, com esta derrota do Porto, a tabela classificativa está basicamente arrumada. Ficou um bocado importante. Jogo Leito, este jogo do Estoril-Porto, o Porto vinha na cena de vitórias, tinha consolidado o sistema de jogo, eram praticamente sempre os mesmos a jogar. Achas que foi mérito do Estoril que realmente alterou a sua postura, nos outros jogos tinha sido um pouco, digamos, mais ambicioso, querer jogar no campo todo. Desta vez, plantou dois autocargos em frente à baliza do Estoril, criando dificuldades ao Porto. O que é que te parece? Foi um Porto descontrolado, foi um Porto que tentou tudo para ganhar, que teve um penalti que foi revertido, muita gente diz que não era penalti, e eu assumo aqui que para mim era penalti. E tu, o que é que tens a falar sobre este jogo? Realmente hipoteca em 99% as ambições do Porto, a nível quer do título, quer a nível inclusivamente de ascender à Champions League, por via de segundo lugar com ele. Eu acredito que, por um lado, o Porto entrou para este jogo confiante, precisamente pelos bons resultados que teve anteriormente, mas, por outro lado, também pesava o facto do Estoril ser o patinho feio do Porto a esta época, porque o Porto foi eliminado da Taça da Liga, penso eu, pelo Estoril, perdeu em casa para o campeonato. Mas para a Taça de Portugal o Porto chegou à Moreira e pôs claramente goleando o Estoril. Mas penso que há sempre aquela coisa do Estoril apresentar... Penso que aí o Estoril aprendeu com essa derrota, porque quis jogar olhos nos olhos com o Porto, e foi eliminado e ficou muito médio. Jogou 105 ou 6 nesses jogos. Ficou muito médio. Pronto. Agora, penso que o Porto, acima de tudo, entrou confiante de que conseguiria a vitória, estava na máxima força, portanto, com o plantel todo na máxima força, com os jogadores super confiantes, no sentido que houve jogadores que foram chamados à seleção que não estavam a contar, e isso dá um entusiasmo extra aos jogadores, nomeadamente o Galeno, o Vendel... Notou-se no Vendel, sobretudo, o Vendel jogou. Sim, sim. Mostrou outro Vendel. Até mesmo o Francisco Conceição, que teve uns minutos contra a Eslovénia, portanto, isso tudo dá ânimo aos jogadores e confiança. E, portanto, o Porto até nem entrou mal, criou algumas ocasiões, não são aquelas ocasiões flagrantes de gol, mas penso que dominou assim. Se arruma, o Evan Nilsson chega a afitar o guarda-redes... Sim, sim. Há também aquele remate perigoso do Alan Varela, tudo bem que sofre um desvio, mas é um remate perigoso que podia ter dado o gol. Agora, na segunda parte, penso que a coisa descarrilou completamente. Começar pelo lance do penalti, que, na minha opinião, é penalti. Penso que o árbitro de campo, marcando penalti, penso que o vídeo-árbitro não tem argumentos para contrariar a decisão do árbitro de campo. Porque, já disse aqui no lance do penalti do Di Maria, o vídeo-árbitro só pode reverter a decisão do árbitro de campo se tiver 100% de certezas de que... Que a decisão está errada. Exatamente. Neste lance, é um lance muito mais duvidoso, até que o lance do Di Maria, do Benfica, é um lance duvidoso que dá margens para dúvidas. Agora, se formos analisar com calma o lance, vemos que o Francisco Conceição está a correr a par do Mangalá, mas quando a bola está a chegar quase ao Francisco Conceição, o Francisco Conceição ganha à frente do Mangalá. E, portanto, se não houvesse aquele toque do Mangalá nas pernas do Francisco Conceição e até um certo empolão, o Francisco Conceição possivelmente conseguiria rematar à baliza e conseguiria, se calhar, até concretizar o lance. Eu concordo contigo porque a bola não ia chegar ao Francisco Conceição porque quando ela é cruzada por Eva Nilsson, há um desvio com as costas do central do Estorelo. A bola ia sobrar para as costas do Francisco Conceição e do Mangalá. Simplesmente o Mangalá, como vai na jogada, e para mim, o Francisco Conceição ganha à frente, o Mangalá inevitavelmente roubou. Mas não era por causa do Francisco Conceição ir fazer o golo, porque a bola, se reparar, há um desvio nas costas do central que vai na jogada e a bola vai sobrar para as costas dos dois. Mas acho que está à vista de todos que houve toque... Não sei se isso influenciou o bar, porque realmente não ia haver finalização. O Francisco Conceição ia tentar a finalização, mas não ia conseguir. Eu penso que a interpretação do VAR foi que tanto o Francisco Conceição como o Mangalá estavam a correr lado a lado e que depois houve o toque... Um choque casual. Mas penso que a minha interpretação não é essa. Penso que o Mangalá toca nas pernas do Francisco Conceição e até mesmo dá um encostozinho pelas costas e que isso tudo proporciona à cara do Francisco Conceição. Mas volto a dizer que é um lance duvidoso e penso que o VAR não tinha argumentos suficientes para reverter a decisão do árbitro de campo. Portanto, mantinha essa decisão do árbitro de campo e seria marcado penalti. Estamos aqui a falar e o Porto... Não precipitou, digamos, o nervosismo completo dos jogadores do Porto encarnado no filho do treinador, o Francisco Conceição, que realmente perdeu um bocado aqui. Sim. Portanto, os jogadores do Porto sentiram-se injustiçados depois dessa decisão do vídeo-árbitro, do penalti ter sido revertido. Mas isso tudo não justifica a postura que os jogadores tiveram, principalmente o Francisco Conceição, de insultar o árbitro, de ter assim entradas perigosas, a comprometer a integridade física de colegas de profissão, até já coloco assim nestes termos, colegas de profissão. E depois foi um espetáculo vergonhoso, porque é assim, se o Porto tivesse criado oportunidades de perigo depois do lance do penalti e tivesse merecido por ganhar o jogo, Agora, o Porto não criou grandes lances depois do penalti, não fez por merecer a vitória, e penso que foi um episódio que tira algum prestígio, tanto aos próprios jogadores como à Instituição Futebol Clube do Porto, porque eu não me revejo nas palavras que foram ditas, na postura dos jogadores. Quando o jogo acabou, a maioria dos jogadores estavam a tentar encarar o árbitro de maneira agressiva. Portanto, tudo isso acho que não contribui para aquilo que é o espetáculo do futebol. Há quem diga que o Vendel não ia agredir o árbitro, mas parecia. Parecia sim, e não só ele, até mesmo o PP. Agora, é importante salentar o facto que o Porto também perde aqui figuras importantes, neste caso para o jogo ser vizinho contra o Guimarães, para a Taça Portugal. O lance do Diogo Costa, não tenho que me queixar do Diogo Costa, porque o Diogo Costa, numa época inteira, se cometer um erro é muito. Cometeu no jogo contra o Estoril, mas é facilmente perdoado por tudo o que tem feito no Porto, por tudo o que tem contribuído para os bons resultados do Porto. Até confesso que, se calhar, foi mais a incompetência do Otávio, que fez um mau atraso e que colocou o guarda-redes numa posição desconfortável. Eu penso que foi a conjugação dos dois, foi um péssimo passo do Otávio. E depois, como o Diogo Costa é um jogador tecnicamente perfeito, um guarda-redes que domina a bola como quer, facilitou, pensou que ia dominar a bola e dominou a mal. E também perdemos o Francisco Conceição, que tem sido um dos melhores jogadores do Porto nos últimos tempos, nos últimos jogos, mas confesso que o Francisco Conceição desiludiu-me muito em várias atitudes que teve. Já teve uma atitude que desagradou-me contra a Eslovénia, uma troca de palavras mais acedas com o árbitro completamente desnecessário, e contra o Estoril deixou-me muito desejado. É inacreditável. Sim. E, portanto, a nível da derrota em si... A postura dele é inacreditável. Retirou qualquer tipo de ambição do Porto no que toca lutar pelo segundo lugar e por lugares de Liga dos Campeões. E penso que, daqui para a frente, a onda de desmotivação irá ser visível nos jogadores do Porto para o resto do campeonato. E espero que, daqui para a frente, o Porto consiga, pelo menos, o terceiro lugar. Portanto, consiga manter-se na frente do Braga e do Guimarães, que, se formos a ver, não estão assim tão longe. Se o Braga ganhar hoje contra o Portimonense, o Braga cola-se ao Porto. Fica a dois pontos. Sim, mas penso que o Porto tem sempre essa capacidade de se regenerar em maus momentos. Ainda por cima, portanto, o futebol continua já a partir da manhã com um jogo importantíssimo para a Taça de Portugal, a segunda mão do Benfica Sporting, que o Sporting vai ocupar de combatagem. E depois temos um Guimarães-Porto, que é a primeira mão. O Porto vai desfalcado por via de algumas expulsões, mas tem que levantar a cabeça, como eles costumam dizer, no final dos Jogos, e encarar este jogo como uma grande oportunidade de ganhar um título nesta época. Concordas com isso, Fernando Jorge? Para ti, quem é o favorito do Benfica Sporting da manhã? É muito difícil, até onde nunca se sabe o que é que o Benfica vai fazer. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Quem vai jogar mais a bola é o Sporting, sem dúvida nenhuma. Entre os treinadores, o melhor treinador vai ser o Rubinho Amorim, de certeza absoluta. Quem vai marcar mais golos? É a dúvida que eu tenho, porque a bola é redonda e o Benfica tem jogadores para marcar golos também. E o Sporting num dia mau, ou jogar pouco, ou uma infelicidade, como fez aqui o Diogo Costa, que acontece em 90 minutos. É possível o Benfica, pelo menos nesses dois jogos, ganhar um. Ganhar um nesses dois jogos. Pode até perder os dois. Agora, também pode levar uma cabazada, como o Lobão do Dragão também. As coisas correrem bem e tudo. Portanto, é muito difícil. Não há nenhum comentador que se possa dar ao luxo de ter uma certeza absoluta daquilo que se irá passar, porque o Benfica não oferece à partida condições de dizer assim, o Sporting está a jogar bem. Vai ser um grande jogo? Não vai, provavelmente, porque o Benfica não acompanha. Vai ser um jogo com golos? Vai de certeza absoluta. Aliás, este tem que ser para o lado do Benfica. Para o lado do Benfica tem que ser, para passar à outra fase, ou, portanto, à final da Taça de Portugal. Relativamente ao campeonato, já é diferente. Pode até nem haver golos ou qualquer coisa do género. Portanto, é muito difícil prever nestes dois jogos o resultado final. Se disser assim, o Sporting é a maneira como está a jogar, o Benfica está a jogar em grande, vai ser um jogo de uma grande incógnita. Estávamos no mesmo. É muito difícil analisar o Benfica para qualquer indivíduo que anda a acompanhar. E o Guimarães Porto? O Guimarães Porto. Com este desfalque do Porto, pelo menos dois ou três jogadores. Este desfalque do Porto é muito importante. O Otávio, o Francisco Conceição. É muito importante. O PP, pelos vistos, não levou o vermelho. Não. Ele pensou sequer para o PP, mas, afinal, não foi. Era o diretor. Foi para o diretor. Penso que o Porto, é aquilo que eu digo e mantenho na mesma, irá acusar até ao fim da época um nervosismo ainda maior, porque as eleições estão a pesar. E vão pesar. E como vão pesar, estas derrotas, nomeadamente esta do Estoril, vai pesar bastante no Porto. Estas ausências dos melhores jogadores do Porto, que estão em melhor forma, que é o caso do Francisco Conceição, que está em grande forma, vai também ser mau para o Porto. E atenção que o Porto vai enfrentar um clube que, neste momento, está a jogar muito bem. Que é um clube com uma grande competitividade. Uma equipa que joga rasgadinho, também joga a Porto. Eles jogam a Porto, jogam rasgadinho. Mostrou que o Porto, quando foi lá, ganhou, sem saber ler nem escrever, não sabe quem jogou mais a bola, até foi o Guimarães, nesse jogo que comentámos aqui. Porto arrebou para ganhar. Ganha sempre a equipa que ganha mais golos. Portanto, vai ser um jogo difícil em duas mãos para o Porto, porque o Porto, mesmo neste momento, o Porto até faz melhores exibições fora do Dragão do que no próprio Dragão. Tem passado por lá muitos, até o Estoril e outras equipas têm ido lá ganhar, Gil Vicentes, etc. Portanto, vai ser um jogo muito rasgadinho, 50% para cada lado, neste momento, entre o Guimarães e o Porto. E o Guimarães vai tentar fazer uma coisa que quer tentar ganhar um troféu, ou pelo menos em uma final. O Benfica Sporting, quem achas que passa, e o teu Porto e o Guimarães, como é que se vai comportar depois de, pelo menos, dois ou três jogadores não jogarem, que têm sido habituais titulares. Portanto, aí o Sérgio Conceição vai, se calhar, alterar a tática dos dois aulas. Sim, sim. O Benfica Sporting, como o Jorge referiu, é uma incógnita. Nós sabemos o que é que o Sporting vai fazer. Agora, o Benfica é sempre assim uma incógnita, porque a maior parte das vezes joga mal, mas como está a jogar contra um rival direto e com a possibilidade de passar à final... Sim, a motivação é outra. A motivação é outra, a jogar em casa. Agora, também pode ir com aquele sentimento de pressão acrescida, porque sabe que não tem apresentado boas exibições, está em desvantagem na eliminatória. Portanto, eu, enquanto adepto do campeonato português e que acompanho que as duas equipas têm feito, acredito mais na vitória e da passagem do Sporting à final. Relativamente ao Guimarães com o Porto, vai ser um jogo muito difícil para o Porto. Qualquer jogo em casa do Vitória do Guimarães é difícil, para qualquer adversário é muito difícil. Ainda por cima, com a motivação que os jogadores se dão do Guimarães de bons resultados, boas exibições, principalmente o Jota Silva, que tem sido um dos melhores jogadores do Guimarães, com aquela motivação extra. Foi decisivo na vitória do Guimarães este fim de semana, foi recentemente chamado pela primeira vez à seleção. Portanto, é um jogador que está a passar um excelente momento de forma. Vai ser um jogo muito difícil. Pois, o Guimarães também tem aqui, aliás, como ao Porto, aliás, como ao Sporting, no fundo, não é? O Benfica já ganhou um título, uma supertrança. É grande oportunidade do Guimarães e eventualmente do Porto de ganharem um título nesta época. E a Taça de Portugal é a segunda maior competição do país. Até porque o Guimarães indo à final beneficia do caso do Sporting passar à final da Taça de Portugal também com o Guimarães, não é? Pois. O Sporting sem ganhar o campeonato deixa ali mais uma vaga para o Guimarães. Sim, sim. Vai ser um jogo muito difícil, principalmente para o Porto, porque, para além de jogar em casa do Guimarães, está mais desfalcado comparativamente com o Guimarães. Até acredito que o Porto irá tentar, se calhar, irá tentar ganhar o jogo, mas acima de tudo fazer uma gestão no sentido de que depois tenha um jogo em casa no Dragão e esse jogo será... Ser uma equipa mais prudente, no fundo mais defensiva, para suportar o assédio eventual do Braga e trazer a eliminatória para o Dragão. Exatamente, exatamente. Compreendo. Pronto, e como sempre terminamos com a Premier League. Tenho a dizer que a Premier League deste fim de semana me desiludiu bastante, porque tinha um jogo cartaz em que era o Manchester City Arsenal, duas equipas que lutou pelo título e que fizeram um jogo sinceramente medíocre. Sim, sim. Concordo. Concordo a 100%. Foi um jogo aborrecido. Não me lembro da última vez que o jogo do Manchester City ficou 0-0, sem o Manchester City marcar um golo. Também é um Arsenal com pouco engenho para contra-ataqueras. Sim, mas também temos que ver que os dois treinadores conhecem-se perfeitamente. O Arteta foi adjunto do Guardiola no Manchester City. São dois treinadores que percebem perfeitamente as ideias táticas um do outro. Daí se calhar o jogo ter sido um jogo enfadonho, um jogo com poucas ocasiões de perigo, as equipas encaixarem muito umas nas outras. Só se calhar nos últimos minutos é que com algum desgaste de alguns jogadores e naquela tentativa desesperada das equipas marcarem golo é que surgiu mais espaço e realmente as equipas conseguiram rematar, criar ocasiões. mas foi o jogo cartaz e penso que no geral as pessoas estavam à espera de outro espetáculo. E ainda por cima, tendo em conta que tanto o Manchester City como o Arsenal, as duas equipas eram obrigadas a vencer-se, queriam acompanhar o Liverpool e manter-se no primeiro lugar. Portanto, relativamente a esse jogo, penso que está tudo dito. Foi, foi, foi. Umas horas antes tivemos o Liverpool com o Brighton. O Liverpool ainda começou o jogo com um susto, porque o Brighton marcou um zero a um minuto de jogo pelo Danny Welbeck. Portanto, começou assim com o pé esquerdo o jogo, tendo em conta que este jogo também era super importante para o Liverpool, porque sabia que umas horas mais tarde iam ser os dois rivais. Portanto, o Liverpool era obrigado a ganhar o jogo. Cumpriu com a sua obrigação. Ficou 2-1, mas penso que o resultado é um pouco enganador, porque se fomos a ver, quem viu o jogo e quem viu as estatísticas foi um festival de golos falhados do Liverpool, principalmente de um jogador que nem é conhecido por falhar golos, que é o Salah. O Salah, sim. O Salah teve mais que ocasiões para finalizar. É muito fraco. Também temos de ter em conta que o Salah veio há pouco tempo de lesão, não estará ainda a 100%. E tem o Ramadão. Exatamente. Agora, é incontestável a vitória do Liverpool. Depois faz um gol que tinha que o fazer. Exatamente, sim, sim. E de salientar também que o primeiro gol foi do Luís Dias, que desbloqueou o resultado e que também tem sido dos melhores do Liverpool. Portanto, é incontestável a vitória do Liverpool. Gostei muito do Backlacer do Argentina. Sim, exatamente. Esses grandes passos. No sábado tivemos muitos jogos. Há que salientar, sem dúvida, o melhor jogo desta jornada, que foi o Newcastle com o West Ham, porque foi um jogo primeiro com 7 golos. É curioso que eu vi esse jogo até aos 30 minutos, estava a 3-1, e depois desliguei e fiquei surpreendido de como é que o Newcastle conseguiu dar a volta. Exatamente, foi um futsal de onda. Toda a gente estava para ver que o West Ham ia ganhar o jogo, porque estava a 3-1, o Newcastle não estava a conseguir criar grandes ocasiões de perigo, mas depois do nada, e por isso é que a Premier League, a Liga Inglesa, tem este brilho que cativa as pessoas a acompanharem os jogos, porque o jogo só está resolvido quando o árbitro apitar para acabar o jogo. Portanto, 3-1, e de repente o Newcastle tem uma onda de oportunidades que consegue converter. Algumas foram de penalti, mas isso também não tira mérito, e justamente o Newcastle consegue os três pontos. Mas há de salientar também que na primeira parte o Newcastle foi uma equipa medíocre, mas na segunda parte conseguiu então dar a volta a essa situação. Para concluir, temos o Chelsea com o Burnley, que o Chelsea empatou 2-2, a jogar com mais um em casa, não conseguiu ganhar ao Burnley, e de salientar com o Burnley é o penúltimo classificado. Pensei que o Chelsea tinha ganho, estava a acabar, estava a ganhar 2-1. E a equipa do Jorge também ganhou 2-1 ao Luton Town, também começou a perder, o Tottenham nos últimos jogos tem entrado mal nos jogos a perder, mas depois lá consegue dar a volta, e portanto o Tottenham conseguiu também os três pontos e continua nos lugares de topo da Liga. Ok. E já agora derivando do futebol para o futsal, uma menção especial ao Sporting de Braga, que ganhou pela primeira vez um título no futsal, ganhando a Tessa de Portugal ao Sporting. E com esta dica nos despedimos e desejamos a todos uma ótima semana. Obrigado e uma boa semana para todos.